Do mesmo jeito que eu gosto de camisas japonesas, porque são malucas, africanas, que eu nem mostro aqui, mostro, mostro sim, que são também malucas, eu gosto das camisas mexicanas porque elas também são malucas, né? E lá ainda tem, todo ano tem aquelas camisas comemorativas ao Dia dos Mortos, né? Que é uma festa tradicional lá do México em agosto. Enfim, né? Estou de viagem marcada para o México, provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse programa eu estarei no México, eu estarei voltando do México, se Deus quiser. E assim, a camisa do Pumas, que é essa aqui, que é o modelo de 2018, é sempre com essa pegada de história que eu gosto. Primeiro que essa camisa, na verdade, o time é da Universidade Nacional Autônoma do México, né? Um time, se eu não me engano, da cidade, do México. Vou conhecer mais de México, vou poder dar uma aula para vocês, né? E esse Puma aqui, eu já mostrei outros, é muito legal, né? E quando ele chega assim, ele vem assim dourado, é mais legal ainda, né? Camisa de futebol sem escudo, gente. Só o Pumas. E eu não estou lembrado de outro time que consegue fazer isso, né? O Swatch da Nike aqui, solitário, bordado, né? 2018, marquinha de simbolozinho de autenticidade. O Dierel, que é um correio do México, um correio dos Estados Unidos. Banco Mifel. Patrocínio Coca-Cola. Coca-Cola no México é fortíssima e anuncia muito. É uma tradição cultural. Essas multinacionais que tem no mundo inteiro, elas ficam, elas procuram sempre se introduzirem na cultura dos países, né? E lá no México faz parte da cultura que a Coca-Cola anuncia. É muito legal. Lá atrás, é uma camisa de loja, né? Então, no big deal, sem muitas firulas. Mas continua sendo uma camisa muito legal. É da minha coleção pessoal. Fico com nota 8,5 para ela por causa desses desenhos, desses símbolos aqui, aztecas, ó gente. Ou maias, não sei. Vou saber mais também na minha viagem, né? Além de ser um puma, ainda tem aqui, o que é isso aqui? Um galo, alguma coisa, uma águia. Um mapa, tá vendo? Um mapa da América Latina e da América do Sul. Pô, da América do Norte, Latina e do Sul. Muito legal, muito legal. Caribe, Cuba, muito legal. Adoro isso. Já falei para vocês, eu acho que o Brasil devia falar era espanhol. Porque essa barreira da língua nos coloca muito distante dos nossos irmãos espanhóis. Que eu gosto tanto. É isso aí. Muito obrigado.